Estamos aqui no Google Festival All Speed mais uma vez para fazer aqui mais um direct de um dos locais que eu acho mais interessantes. Estamos no paddock onde estão estacionados grande parte dos Ferraris, que este ano são um dos pratos fortes do evento, porque são os 70 anos da marca e vou só fazer aqui um vou só passar aqui em imagens a primeira linha dos carros, são os carros mais antigos de todos os Ferraris que fizeram aqui a subida da rampa são muitos Ferraris, então não vamos mostrar os memes mais antigos, começando logo aqui pelo primeiro pelo primeiro Ferrari de sempre, o 125S de 1947 não é todos os dias que se pode ver este carro principalmente ao ar livre os carros estão para ordem cronológica logo no segundo temos um Ferrari muito importante para o 166 de 1950 é muito importante porque este é o primeiro Ferrari a ter entrado em Portugal, este modelo ele diz especificamente este modelo que está aqui à nossa frente é o primeiro carro da marca italiana que entrou em Portugal e o segundo a correr em Portugal chegou a estar na coração do Caramua está hoje nas mãos de uma inglesa, como já estivemos a falar e a minha vamos voltar a estar com ela já o vimos a correr há bocadinho muito bonito, muito elegante a parqueta está aqui hoje à nossa frente ao segundo Ferrari mais ampliativo alinhamento do VU assim temos um Ferrari 750 Mbps 55 com as cores menos comuns faz-se a maior tempo que a duvideira de Ferraris em tudo 250 TR 58 1958 ao lado um TR 59 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 aqui entramos num clássico a GTO vou apertar lá para dentro Outros 850 GTO, os nossos 64, vão ser um bocadinho diferentes. Um ferrara 275 GTBC de 1966, o outro 275 GTBC de 1966, o outro 275 GTBC de 1966, que é a escola, do mesmo âmbito, do mesmo modelo. Vou fazer aqui uma aparelha. Como podem ver, só esta reta, só esta linha aqui nos padogues de tendas que eu estou nos Ferraris mais intensas em qualquer coisa. Vou só dar aqui um panorama mais alargado. À frente temos Fórmula 1 os Ferraris também, as mais mulheres, as mais antidas. Temos até aqui os 75 e 80 do Gil do Rio de Janeiro. Estão a fazer aqui um tourzinho ao outro lado. Acho que vale a pena. Temos o P4, os Daytonas. Um 512 que também não andou, não saiu, deve ter curado algum problema mecânico. Clássico Le Mans, 71. O arquirrival do Porsche 911. Dois Ferraris Daytona extraordinários, 71. Um 512 BB. 78. Um igual de 79. Entramos agora aqui na década dos anos 90 com um Ferrari F20 L-AM. Rolou muito bem a rampa acima. E um 333 SP. Espero que tenham gostado. Estamos mandando notícias daqui do Goodwood com vídeos e imagens. Fiquem sintonizados aqui nos Jornal dos Clássicos. Até já.